Me dá tua mão, fuja comigo Faremos pão juntinhos Teremos filhos na imaginação Vou te levar pra igreja do outro bairro Fazer o bem será nossa religião E você vai me acordar Me convidar para brincar no teu jardim Todo dia vai pedir pra me namorar Eu sou idêntico e vou te dizer que sim E você vai me convidar Pra admirar contigo aquele céu azul E deitado nós vamos viajar Pelo Havaí, Pequim e Istambul Me dá tua mão, fuja comigo Deixa eu te mostrar quem eu sou Faz meu coração de teu abrigo Me mistura liquidador Faremos pão juntinhos Teremos filhos na imaginação Vou te levar pra igreja do outro bairro Fazer o bem será nossa religião E você vai me acordar Me convidar pra brincar no teu jardim Todo dia vai pedir pra mim Todo dia vai pedir pra namorar Eu sou idêntico e vou te dizer que sim E você vai me acordar E você vai me convidar Pra admirar contigo aquele céu azul E deitado nós vamos viajar Pelo Havaí, Pequim e Istambul E você vai me acompanhar Pelo Havaí, Pequim e Istambul E você vai me acompanhar Pelo Havaí, Pequim e Istambul E você vai me acompanhar Pelo Havaí, Pequim e Istambul E você vai me acompanhar Pelo Havaí, Pequim e Istambul E você vai me acompanhar Pelo Havaí, Pequim e Istambul E você vai me acompanhar Pelo Havaí, Pequim e Istambul E você vai me acompanhar Pelo Havaí, Pequim e Istambul Obrigado.